A gente vai cantar uma canção que é o orgulho, que é a raiz, que é a caprichosa de pilares. Presidente, um grande abraço. Vamos, carginho! Vai, meu amor, minha velha é a tua alma, eu ajudo-te para a minha alma, meu mar de ar, só no coração, beijo a bandeira, o sentimento com a bênção, o doque de bebida e pesares, é pilares. Presidente, prepare o seu coração, que não tem a escola de emoção. Presidente,Julano, please, veio a minha alma. Jovem ano, surdo de pilares. É gol, é gol, a festa vai começar. E assim não, eu vou descer Tá na ponte, tá em sonhos De mais, de mais a mais Em milagros, tem que ir para o salão É a dor, é a dor E a dor só vai começar Mas não, eu vou descer Tá na ponte, tá em sonhos De mais, de mais a mais Em milagros, tem que ir para o salão Agora vai rolar Vem se chamar Na fantasia O mundo tem que brilhar E se parquei Que essa magia Iniz o destino assim Nos campos Ao carambal O sangue, a marceira, a barria Com a força No seu ancestral O poder da senhora Se alimentou Pelo telefone, ou eu sou Deixa a bola Pelo Brasil brasileiro E a embalada O poder da senhora Luta subaculada Inspirou Se a bola Carioca Dá um show No ar, que é nos orixás Lembra da princesa A cintena é raleia E o poder da senhora O poder da senhora Inspirou Se a bola Carioca Dá um show No ar, que é nos orixás Lembra da princesa A cintena é raleia E o poder da senhora Nas artes O sol tem tanta A causa da esperança No dia a dia Estadas negras e velas Amigo da novela Que maravilha Artista fomeão No sabor é a tentação No lance general Vamos embora A vida em almoçada Lila Célia querida De soltário De hospitadeira A dança nos rios A peste intera Até em São Jorge Eu vou para a galera É o peste O poder da senhora É o peste A letra É o peste É o peste É o peste A festa vai começar Que azul e branco Eu vou respirar Cantar forte E cala de chão De quatro de cordas Em pilares E clínicos É o peste É o peste A festa vai começar Que azul e branco Eu vou respirar E cantar forte E cala de chão De quatro de cordas Em pilares E clínicos A bola vai rolar Nesse jornal Na sua partida O mundo que brilha Que te marquei E a sua magia Que isso mexeu assim Nos campos Ao carnaval O seu maracão E a rainha Com a força No seu ancestral O poder da senhora Se alimentou E o telefone O que eu sou Deixa fora É o Brasil brasileiro É o Brasil brasileiro O que eu sou O finalmente O que eu sou É o Brasil E o Brasil brasileiro E o Brasil brasileiro É o Brasil brasileiro O называется O Brasil sme embarrassing É uma barra, alemóia Tão um show Com o acervo de chão É uma barriga, é uma barriga É uma barriga, é uma barriga E as artes, as artes do sol me encantam A calça da esperança Do dia a dia Em escadas, feitos de viagem A virtude da malterra Que maravilha Ativista a polião Do sabor à tentação O nosso genial A vida em Albaixão Linda, a terra querida De sol perto, gente hospitaleira A dança dos dinos, a paz inteira A fé em São Jorge, o povo da galera É um perante, o guerreiro das pessoas É um perante, a melhora dos corações É boas, ames, ames É boas, ames, ames É boas, ames, ameso É boas, ames Eu vou vencer E as artes, onio É boas, ames Se caso de barras Metillar Me Schenderam Deus É boas, ames A festa vai Ron؛ Eu vou vencer É burauto cumulative Quando é aチência do chão É bom, anteria Vai sumir Requindo, do Pai Que possivel Amor, anteria Obrigado.